Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área, bem-vindos a mais uma aula de Artes e Teatro. Então vamos lá, sexto ano, reta final, essa é a aula 36 e nós vamos falar sobre teatro e mitologia. Você sabe o que é mitologia? Bom, gente, essa palavra vem da união de duas palavras gregas. Mitos, que tem diversos significados e pode ser compreendida como fábula, narrativa simbólica e logos, que significa estudo. Assim, mitologia é o estudo dos mitos, das narrativas simbólicas relacionadas a uma certa cultura. Os mitos, pessoal, são representações utilizadas para explicar os acontecimentos do mundo. As histórias míticas aparecem em muitas sociedades ao longo da história da humanidade e cada um tem seus representantes. A mitologia grega, por exemplo, é uma das mais difundidas e estudadas do mundo. Segundo ela, o Olimpo, nome dado ao monte mais alto da Grécia, era habitado e regido por deuses. Cada um deles representava um aspecto da natureza e tinha uma função específica. Zeus era o deus dos deuses. Poseidon é o deus do mar. Ares é o deus da guerra. Afrodite é a deusa da beleza e do amor. Apolo é o deus da música e da poesia. Dionísio é o deus da fertilidade, do vinho e do teatro. O paternal na Grécia foi um tempo dedicado à Atena, deusa da sabedoria. Desde cedo, os cidadãos gregos aprendiam sobre os deuses, pois isso fazia parte da sua religião e da sua cultura, com normas e regras que deveriam ser seguidas. As artes eram importantes meios de transmissão da mitologia, sendo o teatro uma das suas principais, pois ela conseguia abranger todos os aspectos de uma história nas apresentações, com personagens, situações e lugares e estabelecendo relações entre eles. O século V a.C., na Grécia, foi um período de grandes produções teatrais. Existiam autores, atores e festivais organizados e patrocinados pelo Estado, que muitas vezes exigia a participação obrigatória da população. Dois importantes gêneros de teatro que existem até hoje eram bastante populares, a tragédia e a comédia. Nas festas trágicas, gente, o objetivo maior era mostrar como os humanos estavam condicionados à vontade dos deuses e como qualquer deslize poderia levar o personagem à desgraça. Já as comédias, elas celebravam a vida, a fertilidade e os assuntos mais cotidianos, cultivando o divertimento. Os personagens eram inventados e falavam mais sobre os defeitos humanos, os vícios dos humanos com a crítica social, sempre de uma forma divertida, zumbando desses erros da humanidade. As comédias e as tragédias gregas dessa época são montadas e adaptadas com frequência até os dias de hoje em todas as partes do mundo. A peça Medéia Vozes, da tribo de atuadores Ó e Nós Aqui Travês, um grupo de teatro incrível do Rio Grande do Sul, é uma adaptação da tragédia grega Medéia de Eurípides, peça escrita em 401 a.C. No mito original, gente, Medéia é uma mulher que comete crimes para se envingar da traição do seu marido. Já na versão do grupo Ó e Nós Aqui Travês, a Medéia não comete os crimes e ela luta a peça inteira para provar que ela é inocente. Então ela precisa enfrentar as regras dessa sociedade onde a autoridade masculina reina e não acredita em nenhuma palavra da mulher. Os povos africanos são importantes formadores do povo brasileiro, mas apesar disso, pouco se conhece ainda sob essa herança cultural e artística tão vasta e rica. Os mitos de criação buscam explicar a origem do mundo por meio de histórias de deuses e estão presentes nas histórias de quase todas as religiões. No caso da religião africana dos iorubás, os deuses são chamados de orixás. Os iorubás, gente, são povos que hoje habitam principalmente os países da Nigéria e do Benin, lá no continente africano. E muitos de seus antepassados foram trazidos para o Brasil escravizados no período da colonização, trazendo para cá também os seus costumes, as suas culturas e as suas crenças. Áfricas é o primeiro infanto juvenil do bando do Olodum e traz à cena o continente africano e conta, através dessa história, o significado de um povo com seus mitos e a religiosidade. Dirigido por Sica Carelli, a peça aborda o universo mítico africano em uma tentativa de suprir a escassez de referenciais africanos no imaginário infantil, que sempre foram povoados de fábula, de príncipes e princesas, toda a galera da Europa. E aí, gente, na peça, desfila no palco personagens que revelam o modo de ser do povo africano, as formas de se relacionar com a natureza e com o sagrado. E também mostra os traços que une o Brasil, a África, em especial a Bahia. Mas não uma África singular, com as imagens estereotipadas daqueles animais selvagens, ou só sobre doença, ou sobre a fome. E sim, um continente complexo, formado por mais de 50 países e centenas de dialetos e povos com histórias diferenciadas, em um rico modo de se relacionar com o sagrado. Enfim, é uma África plural, né, gente? Criado em Salvador, no segundo semestre de 1990, por iniciativa do diretor Márcio Meirelles, e com parceria com a agremiação Holodun, o bando de teatro Holodun vem se destacando na cena brasileira, por colocar em prática um complexo projeto poético-político que inclui representar o cotidiano da população negra, combater o racismo, valorizar a divulgação da cultura negra no país, contribuir para a presença ativa do negro na sociedade, promover a conscientização e a construção das identidades negras, capacitar artistas negros e desenvolver dramaturgia e linguagem cênica própria. O nome já indica o caráter combativo e afirmativo do grupo. A palavra bando designava a reunião de africanos escravizados com o objetivo de organizar a fuga para o quilombo. Já Holodun, eles pegaram emprestado mesmo do bloco carnavalesco de resistência negra. Os mitos indígenas, gente, eles podem ser definidos como narrativas orais que contém verdades consideradas fundamentais para um povo ou um grupo social. São histórias que contam como as coisas chegaram a ser o que são e como as divindades, os homens, os animais e as plantas se diferenciaram no momento da criação. Existem muitas lendas indígenas, gente, e essas histórias fazem parte da cultura de povos de diversos lugares do mundo e continuam ajudando a resgatar histórias e crenças desses povos ao longo dos séculos. As lendas indígenas brasileiras são muito ricas em detalhes e muitas se confundem com crenças religiosas ou acontecimentos da natureza. O grupo experimental de teatro criou o espetáculo Era Uma Vez? Lendas Indígenas. O grupo é formado por artistas e professores da Rede Estadual de Ensino de Goiânia, com o objetivo de criar espetáculos que ampliem o universo artístico do estudante e o desenvolvimento de metodologias interdisciplinares para os professores. O espetáculo reúne música, folclore, contação de histórias e interpretação como parte da concepção teatral que busca desmistificar o termo índio, que ainda é carregada de significados relacionados a coisas exóticas, ao diferente ou ao inferior. E aí, dessa forma, eles buscam valorizar os elementos folclóricos indígenas com suas lendas e mitos, trazendo à tona uma cultura popular rica em belezas e conhecimentos. O mito, gente, ele não é primordialmente a explicação da realidade, mas foi uma forma que a humanidade encontrou de acomodar e tranquilizar um homem em um mundo assustador. Uma das funções do mito é fixar modelos exemplares, de dar exemplo, entendeu? De tornar uma coisa figurativa. O mito, ele não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo de ser das personagens a origem das coisas. E o teatro, gente, é uma linguagem artística que foi construída para contar a história, principalmente a história dos mitos. E será, para sempre, um dos mais efetivos meios de comunicação para continuar contando essas histórias. Então é isso, pessoal. Não esqueça da atividade no Maestro. Tenha uma boa semana. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!